Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe seu like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que ajuda demais. A gente tá criando cada vez mais conteúdo de Pokémon, uma coisa que eu gosto e mesmo que não dê visualização, mano, deixa muito like aí pra gente continuar trazendo esse... Mano, eu gosto demais, é isso que eu queria dizer pra vocês. Enfim, então mano, já que eu comecei a trazer abrindo o Triple Packs, falando um pouquinho de Pokémon aqui no canal, inclusive vai sair outro vídeo explicando. Mas eu precisava trazer esse antes porque, mano, Bombástico, Bombástico vai lançar, vai lançar. Eles dizem que é quem nesse mês, não sei, mano, não sei, tá marcando pro ano que vem. Mas a Copag lançou a Braba, mano, eu vou mostrar pra vocês aqui agora, pera aí. Se eu mudar eles botaram... Sabe a mais nova do universo Pokémon TCG? Diversas estrelas se reuniram em uma nova coleção incrível, são os Pokémon V-Astros, mano do céu. Eles chegam em breve na coleção Spar Escudo, Astros Cintilantes. Fique de olho para mais novidades no futuro, gente do céu. São agora as novas chamadas V-Stars, né, V-Astros. Eu preferia a V-Stars, né, eu sei que eles traduziram pra V-Astros, eu preferia a V-Stars, que eu acho meio legal, né. Mas enfim, aqui a gente pode conferir alguns V-Astros que virão. Tem o Arceus e o novo Charizard, mano. Vai ser um, nossa, uma nova saga pra gente achar nessa nova coleção. Então pode ter certeza que vai ter aqui no canal, assim como teve essas outras aí. E vai ter muitos outros Blizzers sendo abertos, tá, galera? Então deixa muito like aí, mano, e comenta qual a tua carta mais rara de Pokémon. Mas não é isso. Além disso aqui, do Astros Cintilantes, a gente teve mais coisas. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. O site é o Poké Blast, né. E aqui, ó, Pokémon TCG. Nova coleção Astros Cintilantes é revelada. E aqui a gente já pode ver um Charizard V-Star. Como eu falei, a versão americana chama V-Star. Aqui vai ser chamado de V-Astro, né. O que eu achei meio paia, né, mano. O que eu achei meio paia, mas tudo bem. Aqui a gente pode ver um Arceus V-Astro e um Charizard V-Astro. Provavelmente serão as mais raras dessa coleção. Bom, principalmente o Arceus vai ter um jogo próprio no Pokémon Switch agora, dia 28 de janeiro. Então eu vou trazer aqui no canal gameplay e principalmente live jogando. Então fica ligadinho e já se inscreve aí. Enfim, a The Pokémon Company International revelou a nova mecânica do Pokémon V-Astros para Pokémon Estampas Ilustradas. Os Pokémon V-Astros, V-Astro, né, apareceram na próxima expansão Espada e Escudo Astro Cintilantes do Pokémon Estampas Ilustradas, que será lançado no início de 2022. Como eu falei pra vocês, foi revelado agora, mas estão falando que vai sair pra março. Tomara que não, mano, tomara que não. É que tem uma outra coleção pra chegar agora, mas enfim, aí é outro vídeo. Então vamos lá. Os Pokémon V-Astros evoluem dos Pokémon V, olha que legal. E terão um papel importante no meta-jogo do Pokémon Estampas Ilustradas. Cada Pokémon V-Astros conta com um ataque ou habilidade especial, que chamamos de Poder V-Astros, com um efeito extremamente poderoso que pode decidir o resultado de uma batalha. Os jogadores podem usar somente um Poder V-Astros durante a batalha. E aqueles que usam Poder V-Astros devem virar um marcador V-Astros durante a batalha. Tem mais essa mecânica ainda, gente, que legal. Olha aqui, ó. Os treinadores podem ficar de olho em Arceus V-Astros, Charizard V-Astros, Chaimin V-Astros, que é esse aqui, ó. Esse aqui que eu tô mostrando. E o... Cadê aqui, ó? Me perdi. E o Chaimin e o Wissinkout V-Astros. Esse aqui, ó, bonitinho. Beleza. A expansão também incluirá uma coleção adicional de galerias de treinadores. Isso é uma coisa nova que eles vão botar, que eu acho muito legal, mano. Os treinadores vão ganhar um destaque. São 30 cartas que contam com uma arte de treinadores e Pokémon favorita dos fãs. Diz aqui, ó. A expansão Espada Escudo Aço Cintilantes estará disponível em pacoste de boosters, coleções de treinador avançado e coleções especiais. E incluem 20 Pokémons V e 15 Pokémons V com arte expandida. 4 novos Pokémons V-Astros, 3 Pokémons V-Max e 22 cartas de treinadores e 6 cartas de apoiadores com arte expandida. E uma nova carta de energia espacial, especial. E mais de 172 novas cartas. Que da hora, mano. Então, aqui, ó. Além disso, os treinadores podem encontrar Pokémon V-Astros na coleção especial Lifon V-Astros e coleção especial Glacium V-Astros. Do Pokémon, estampas e lustradas que estiverem disponíveis futuramente. Eles vão lançar uma exclusiva pra isso, mano. Vai ter uma carta promocional texturizada especial. Tanto o Lifon quanto o Glition. Enfim, um marcador V de acrílico. E 8 pacotes de boosters. Que da hora, mano. Que da hora. Enfim, então, vocês tão hypado pra essa nova coleção, mano? Eu tô. Eu confesso que eu tô. E eu não esperava tão cedo que ia ter isso. Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like. Se quiserem que eu mostre a minha coleção. Mano, se inscreve aí que vai sair um videozinho. De eu mostrando a minha coleção. Eu ensinando muitas outras coisas. Mecânicas. E, principalmente, jogando Pokémon no meu Nintendo Switch que vai chegar. Então, gente. Valeu. Falou. E fui. E aí Tchau. E aí E aí